E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala aí na sala azul celeste beleza Aqui quem é o pessoal lá sou eu já o rei Se trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeira um cobuloso e hoje gente mais um Diretista para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora galera vamos falar sobre o Gilberto Porque o Alasli cedeu o jogador E o Cruzeiro agora está buscando um acordo Pelo atacante pelo centroavante pelo artilheiro Gilberto aí para que ele possa Chegar na toca da Raposa 2 Os mineiros fizeram a primeira proposta pelo centroavante De 33 anos ainda no fim de 2022 né naquela vez Lá não foi muito boa e agora Estão avançando nas negociações para a liberação Do Alasli né o Cruzeiro pelo que parece Já tinha até entrado num acordo com o staff do jogador Com o atleta com ali Todo mundo ali né e agora o Alasli Vendo o contrato dele se encerrando Falou beleza pode ir então Isso é o que tem informação aí do Thiago Fernandes Da Gol e também TV Bande Minas Os donos da bola beleza E assim galera O Gilberto ele está em fim de contrato Com o Alasli né e ele quer voltar ao Brasil O Cruzeiro está bem próximo dessa negociação Pelo que parece aí a esposa do jogador Já fez até a história fazendo as malas Aqui estamos arrumando as malas aqui e é nóis Então tipo informação até do próprio Samuel Grunas como a gente disse para vocês hoje de manhã De que ele Até já estaria aí Bem encaminhado com o Cruzeiro E mano a esposa dele colocou lá assim Que seguem arrumando as malas Estão aí querendo Já estão aí com as malas Já arrumando para vir para o Cruzeiro E assim galera O Cruzeiro Com a informação do Samuel Grunas É que o Cruzeiro tinha se avançado Nas conversas E está próximo de um acordo aí Para fechar a contratação de Gilberto Que tem 33 anos Seria uma contratação aí muito forte Para a gente Deixar a equipe mais forte ainda E a gente falou agora há pouco Para vocês Do Matheus Pereira Se você ainda não viu aí no canal Entra aí Assiste o vídeo falando sobre o Matheus Pereira Aí mano é Matheus Pereira Se um cara desse vem Aí tem Gilberto Aí tem Wesley Aí Nicão Matheus e tal Mano eu fico iludido Para caramba Bruno Rodrigues Companhia Eu fico iludido Pacas com isso Galera Antes de continuarmos aqui Eu quero pedir para você Deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Então galera Vamos falar aí sobre o cabuloso Porque o Cruzeiro Tenta avançar nas tratativas Pelo centroavante Gilberto Que defende as cores do Al-Wazley Dos Emirados Árabes Unidos Como soube aí a Gol A situação é mais favorável Neste momento Com os árabes aceitando Conversar pela liberação do jogador E a informação sobre a tentativa De contratar o atacante Foi divulgada em primeira mão Pela reportagem No fim do ano passado A Gol tinha soltado Essa notícia aí pra gente Com o Thiago Fernandes De que o Cruzeiro Estava interessado No Gilberto Os mineiros já fizeram Uma primeira investida Pelo atacante Que tem contrato Até o dia 30 de junho de 2023 E tentam a liberação imediata Sobretudo após a saída do Edu Que era o antigo titular da posição Na tentativa inicial O Al-Wazley Parecia irredutível Em relação à saída Antecipada do Brasileiro No entanto O clube já topa Falar sobre o assunto Até porque não vai renovar Não é porque Os caras do Al-Wazley Não querem renovar É porque o Gilberto Não quer renovar Ele não vai ficar Beleza? E galera O desejo da diretoria cruzerense É ter o atacante De 33 anos De forma imediata No mercado da bola O Al-Wazley Não gostaria de perder Antes do fim do contrato Mas já sabe Do desejo do jogador De voltar ao Brasil E ele inclusive Foi o virecidão O Grêmio E a outros clubes No país No fim de 2022 Só que o Grêmio Trouxe o Soares Não vai em busca De mais centroavante não Gilberto é um nome Que agrada Ao departamento de futebol Do Cruzeiro E ao técnico Paulo Pessolan O Uruguai Deu aval Para a chegada Do atacante A toca da Raposa 2 Nesta temporada E a cúpula cruzerense Acredita que pode avançar Nas tratativas Pelo atleta Que tem passagens Por Inter Vasco São Paulo E Bahia Ainda em janeiro Deste ano E do ano passado Na verdade E o clube Conta agora Com o sinal positivo Do jogador Para voltar ao Brasil O Cruzeiro Já meio que Praticamente acertou Com o Gilberto Nesta temporada O centroavante De 33 anos Esteve em campo Em 13 jogos Somando 1037 minutos Em campo E no período Marcou 7 gols E se responsabilizou Por 3 assistências Para os companheiros Então jogando bola Para caramba É um craque de bola E o Gilberto Seria uma grande Contratação Para o Cruzeiro Agora a gente torce Pelo aval positivo Igual a gente falou O Awaz não queria Perder antes do fim Do contrato Mas já viu Que o jogador Quer ir Então claro Talvez o Cruzeiro Tenha que pagar De uma compensação Financeira Ou até O Cruzeiro top Meio que Consiga Na verdade Convencer o Awaz A liberá-lo Dividindo direitos Econômicos Ou coisas do tipo Beleza Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou Deixe o like Aí embaixo Se ainda não for inscrito No canal E é novo por aqui Se inscreve Ative o sininho Compartilhe o vídeo Com seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu Até a próxima Fui Tchau Tchau